Boa noite, gente. Bonita do Arceus Me Livre. Hoje é sábado e acabaram os nossos boosters, então a gente vai ter que abrir mais uma caixinha aqui. Crianças não usem esses negócios aqui que eu não lembro não. Canivetes? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu. Não usem canivetes em casa. Vamos lá. Aquela abertura rapidinha. Tem que deixar bem bonitinha, senão a gente não tem sorte. Ele vai ficar assim todo dia aqui em cima da minha mesa pra eu fazer esses vídeos pra vocês. Eu vou ficar super feliz de olhar pra ele todo dia. E, ok. Agora a gente vai abrir. Vamos abrir dois porque é sábado. A gente acabou de abrir uma caixa nova. Então a gente tá meio louco hoje, né? Vamos lá. E caso seja a sua primeira vez aqui, todo dia nós abrimos boosters, os códigos do Paco Montessori Online ficam pra vocês. Então se inscrevam no canal, aperta aquele sininho ali embaixo pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo porque todo dia a gente abre um booster e todo dia tem booster pra você. Pels Proto tem? Zubat, Follywag, Tentacruel, Cartunista de Total Vestas e Agron Foil. Uau, e eu acho que eu já tenho ele, Foil, se eu não me engano. O que foi, gato? É mesmo? É sério? Não, não é sério. Ela tava só brincando com a gente. Meu Deus, eles fazem esses plásticos de titânio. Vamos lá. Frozen, Tentacruel, Crab Roller, Wartoro, Capuz Furtivo e Mismadias. Eu não sei, eu acho que a gente não tinha o Mismadias ainda. Talvez tenha sido, mas se tinha a gente não tinha ele e Foil ainda. Ah, legal. Ok. Eu acho que uma das comuns aqui a gente não tinha ainda. Vamos ver, eu tenho que contar quantas comuns e raras e incomuns faltam pra gente ter uma noção real da fisabilidade da gente conseguir, de fato, terminar o nosso mural. Mas é isso aí, gente. Inscreva-se no canal, deixe seu alô. E essa semana eu quero estar lançando alguns vídeos um pouquinho diferentes. Mais coisas, né? Não só abrir boosters todo dia. Então fiquem atentos, que tem muita coisa pela frente ainda. Obrigadinho, valeu e bom sábado. Tchau, tchau. Obrigado.